Como eu mencionei no começo, nós temos um edital de emendas. O que é isso? Prefeituras, ONGs do estado inteiro mandam suas ideias de projetos. A gente tem um foco grande na população mais vulnerável, então em quem mais precisa. Um time de especialistas escolhe os melhores projetos e a partir desse ano, os melhores, o topo do topo, vai para a votação popular. A gente já destinou muitas emendas para o litoral, então o Batuba, São Vicente, são só alguns exemplos. E aí projetos como, por exemplo, um lugar que realmente estava precisando de um tomógrafo, de um raio-x, um lugar que tem um centro de cuidado para pessoas com dependência química, são muitos exemplos. Um lugar de formação que leva cultura, aulas para jovens. Então o meu convite é, vocês que estão me ouvindo nesse momento, que conhecem um projeto massa, que deveria ter esse olhar do poder público, seja de uma prefeitura ou de uma ONG, que conheçam o nosso edital de emendas. As inscrições estão abertas nesse momento, vão até mais ou menos o final do mês e é uma forma da gente também combater o tal do orçamento secreto e mostrar que dá para fazer as coisas de jeito diferente. Quem quiser acessar o edital, quem quiser se inscrever, é só ir nas minhas redes sociais, tabatamarau.sp, que vocês vão encontrar tudo lá.